bom vamos ligar o trem aqui e vamos ver se esse trem pega ai mano os caras tem que pôr jogo tem que ligar o controle cara se não ligar o controle português de portugal e fica apertando essa telinha aqui cara e para continuar aqui e fudeu a começar o jogo o amor acredito que eu vou ter que jogar com o dedão na tela cara e brincadeira em mano e a mano tirou mesmo e um cadeado esse negócio velho e aqui o que é isso cara e a mano o que é jogo cheio de propaganda não dá nem para testar era melhor que eles pusesse uma versão demo para saber se você gosta do negócio e aí você ia lá e comprava logo ó ó o velho e sem o controle acabou para mim o dente ó parece interessante cara mas sem ligar o controle aqui velho ó o que é isso eu vou ter que ficar com o dedão aqui em cima ah mano tá que pariu o jogo tem que ter controle mano senão não vira não e olha onde que é o pulo quer dizer você tem que olhar mais para os botão do que para o próprio jogo cara não vai aí não vai aí beleza e por baixo ele tá pegando fogo ele tá pegando fogo manda subir subir como? ah grudar no bando cara um jogo bacana mas mano que nem eu vi um joguinho de um eu acho que é Toner como é que eu mato esse bicho? como é que eu morro né? aí ó metade de brincadeira mano não tem como não velho não tem como você jogar jogo nada cara continua cheque olha é só falando só propaganda cara aí você vê os joguinhos da hora aí você vai lá ah mano você tá doido isso aqui isso aqui eu tenho que estar sempre com os moleques do lado e com os moleques que sabem não esse é estilo de propaganda isso aí não vai dar acesso ao controle impossível eu preciso um chave eu espero que você não esteja tão grande deixa eu ver se tem alguma ferramenta que eu consigo ligar o controle deixa eu pedir ajuda para o meu moleque para ver se ele consegue ligar esse controle aqui porque sem o seu controle é que acabou a graça que você vai hello my friends então tem como ligar esse coisa aí ou não dá suporte como é que é? como é que você fazia? é jogo de android? é jogo de android putz mano tem que baixar o tem que baixar um programa tem e geralmente não garanto que vai ficar bom a procuração não mano o jogo da hora mas deixa eu ver não tem nada né eu vi outro jogo aí mesmo de uma menininha com espada que é toner acho que é torre não sei o que lá mano Elisa cara um jogo lindo mas já tava escrito lá até os pessoal já comentando a única pena é que não dá suporte do controle é não tem ele é bem simples eu nem sei como é que joga aqui hã? jogar aqui ó aqui ó start game isso aqui eu não sei se é óptimo ó ó o que que ele tem de opção tirar o som e o ó e o ó tirar o som e a música e aqui tudo esse aqui eu não sei o que que é eles dão muito ah você escolheu o bicho é isso a raposa você pode escolher a raposa esse aqui de baixo eu não sei o que que é ah e pra play story é se o jogo não tem suporte agora como é que eu volto pro jogo aqui ah e aqui joga infelizmente é caramba voltou voltou tudo aí propaganda cai matando é só que a propaganda se resolve rápido né mano é só comprar só que aí eu achei um street of rage aí que eu já tava querendo o 1 clássico tá querendo comprar ele é cara você vai ter que jogar no não sei que você queira quer dizer que tem que baixar um programinha tem pra colocar e aí vai ficar esses negócios aí na tela não vai sumir esses negócios é vai usar além de abrir o aplicativo vai abrir o programinha pra poder ele ficar te traduzindo as a informação da linha é passar pro controle é isso aí a gente vai ficando por aqui porque eu não vou fazer isso agora eu vou jogar uma partidinha pra ver se eu consigo jogar passar né aqui tem o controle mesmo será que eu consigo jogar aqui? não consigo nada olha olha sobe pra cima ah gruda agora aqui já veio um bicho eu não tenho a mínima ideia como atacar esse bicho só que é na porrada porque tá dizendo aqui que eu tenho uma espada chegou mal né cara o jogo será que compensa baixar o negócio? cara é um joguinho legal cara não é não? não é o que você tá achando do jogo? não sei não olha cara olha uns cano de vidro cara rapaz eu acho que esse aqui compensa eu fazer uma gambiarra aí hein caraca tinha português lá cara eu sem querer troquei muda lá de novo o que? o que que é que ele tá falando? são os blocos? blocos 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 ai eu joguei alguma coisa cara não não tô entendendo aqui não é os blocos 6 são os blocos esse aqui? assim? ai tem em português lá é só um lugar cara boa não sei cara não é bacana o negócio? é ele é bem feitinho mesmo cara tira tira aca e agora? putz ah mano essas propagandas tumbam não vou conseguir jogar toda hora vendo esses passarinhos maluco gritando não sei se eu estalei o negócio não sei eu acho que desconectar daí zumo Não dá, não? Continue grátis. Isso é clássico, né? É bem antigo, assim. É, cara. Um joguinho até interessante, mas... Aí, o outro jogo... O outro jogo que eu vi aqui na Play Store... Cadê o... Ah, mano. Sai. Cadê? Ó. Foi esse aqui, ó. Esse eu achei muito bacana. R$39,00. Não tem problema. Só que... Aí, o que aconteceu? Falei... Esse jogo é da hora, cara. Assisti umas gameplay dele aqui, ó. Falei... Véio, vou comprar o jogo. Quando eu chego... Ó. Ó que jogo bacana. Você percebe o estilo de jogo que eu fico caçando? Aham. Jogos desse jeito. Beleza. Quando eu tava todo animado no banque. Aí, tinha um comentário aqui. Achei da hora. Pena que não dá suporte no controle. Falei... Putz, mano. Cagou o jogo. Não, onde é que... Onde é que via? Ah, esqueci. Onde é que entra no comentário? Tinha um comentário ali dizendo que não dava suporte, meu. Aí, eu falei... Cara, não dá suporte no controle? Então, esquece. Tem que fazer gambiarra? Ué? Onde é que mostra os comentários desse negócio, cara? Eu acho que é porque não tá clicado. No jogo? Ah. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei, mano. Vertical assim, tô todo bugado. Não, não tô entendendo nada. Fica diferente. Isso aqui. Avaliações. Ver todas as avaliações. Ah, isso. Por que isso, cara? Excelente jogo. Senti falta da compatibilidade com o controle. Mas na hora que eu vi isso aqui, eu falei... Pronto, cagou. Não é isso que eu quero. É, eu nem jogo jogo mobile, sério, assim, porque a maioria é tudo... A maioria é desse jeito, né? É. Esse aqui, eu vou te falar, ó. O Street Off-Range 4. Meu, não tem preço, não tem nada aqui. E espero... Espero que quando tiver disponível aqui... Dê suporte no controle. Porque eu já tô vendo que eles estão dando destaque doido aqui no controlinho... Cheio de Paranaui que eles fizeram aqui. Que é uma bosta jogar isso aqui nesse controle. Isso aqui não empresta. Tem que ligar o controle comum. Se não der pra ligar o controle comum, meu amigo... Eu acho muito difícil isso em fazer isso. Será? Eu acho que eles vão dar suporte, sim. Jogar nisso aqui, velho? Esquece. Você não pode ficar olhando pra controle, não, meu. Eu pra controle, você perde o jogo. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Falou. Até o próximo vídeo.